Essa é a divisão de uma forma sintetizada do nosso regimento interno. É como ele está dividido. Se você pegar o regimento, você começar, ele vai lá. Parte 1, título 1 do Tribunal de Justiça, das disposições gerais, da composição. Então, ele vai tratar de toda a estrutura organizacional. Depois vai falar sobre o processamento. Gente, o tribunal, ele fala sobre como vai ser feita a distribuição no Tribunal de Justiça. Ah, hoje é processo eletrônico. Vai estar lá, por exemplo, como é feita a anotação na capa dos autos, que agora são autos eletrônicos. O que tem que constar? Isso tudo são normas regulamentares internas que estão dentro da norma do regimento interno do Tribunal de Justiça. Ok?